Ponte, sim, essa ponte não tá boa, ai 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 ai, mais uma vida assim foi, isso até é uma negligência, camarada João Lourenço vai tomar nota, dão a pôr aqui ponte que não presta, dão a matar aos poucos populares. Nossa, e vê lá o estado da ponte, é aqui onde o senhor infelizmente caiu. Infelizmente, 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 perdeu-se um homem chefe de família, por causa de mal estado dessas pontes aqui, essas passagens aqui nesta vala, que não presta, tão a meter aqui armadilha para os populares.